Muito bem pessoal, pra você que não me conhece eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, hoje eu vou falar aqui pra vocês o que você realmente precisa pra estampar algodão. E quando eu falo algodão pode ser qualquer tipo de malha na verdade, tá certo? Você pode fazer numa malha como essa aqui, ó, que essa aqui é uma malha piquê, tá certo? É um piquê, olha só, gola polo. Você pode 100% algodão, pode fazer numa PV, pode fazer 60%, por exemplo, poliéster, com 40% de algodão, que seria a mescla. Não importa. Mas quem quer, quer no algodão e de preferência na cor preta. Então independente da cor, você vai utilizar o Transfer Dark, tá certo? O Transfer Dark você vai precisar de uma tinta pigmentada. E aí a tinta pigmentada você vai precisar de uma impressora jato de tinta, tá certo? Quando você compra uma impressora jato de tinta em qualquer hipermercado, ela vem de fábrica com a tinta corante. Você não usa essa tinta, tem que comprar a tinta pigmentada, tá certo? E a tinta pigmentada ela não borra. E aí você vai imprimir nesse Transfer Dark, que na verdade é como se fosse uma película, né, um adesivo que você destaca pra que você aplique no seu tecido, tá certo? Bom também. Sabendo disso, pra que você possa fazer recortes específicos assim, ó. Deixa eu ver aqui, eu tenho até o bonequinho da Comunidade Web aqui, ó. Olha só. Certo? Pra que você possa fazer o recorte, pode ser na tesoura. Só que lamentável, tesoura não dá, né, pessoal, pra ficar perfeitinho. Você pode fazer um, aí, dois, três, quatro, dez, fica complicado. Então você vai precisar de uma plotter de recorte. O que mais o pessoal usa é a silhuete. Porém, pode ser a Cricut, pode ser a Eclipse, pode ser plotters de grandes formatos. Sendo uma plotter de recorte, vai ser tranquilo, tá certo? E aí você vai fazer o contorno do seu bonequinho, contorno de um personagem, contorno de uma letra. O que você quiser, você pode imprimir na jato de tinta com a tinta pigmentada. E aí simplesmente com o Transfer Dark, que ele tem um fundo, tá certo? Ele tem um fundo e uma película que eu vou mostrar aí pra você. Dá uma olhada, ó. Essa película aí, ó, você destaca isso aí e isso vai pra camiseta. Na verdade, quando a gente destaca, não percebemos que tem cola. Porque a cola só vai reagir ao calor. Beleza? Bom também. Sabendo disso, você vai poder fazer diversos trabalhos como esses aí que tá aparecendo na tela pra você. Lembrando que precisa ser um Transfer Dark. O Dark vem de escuro, pra camisetas escuras. Mas, professor, você tá usando um laranja? Olha, realmente, cara. Pode ser também para as cores claras. Fica tranquilo. E aí, ó, tá vendo que tem uma bordinha branca aqui, ó? É que a gente faz um contorno, a gente dá um deslocamento lá no software. Pra que o... na hora que for recortar, né? Ele reconhecer esse deslocamento. E aí tem o branco do papel. Aqui não é a tinta branca não, tá? Ó, tô levantando aqui. Não é a tinta branca não. É o branco do papel. E o toque fica toque zero, cara. Fica muito bom. Muito gostoso, tá certo? Nós temos aqui na nossa loja física em Sorocaba, no bairro do Éden, tá certo? Disponível aí também pra quem quiser comprar para todo o Brasil em loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Então, você pode fazer diversos produtos. Como também, por exemplo, o quê? Pode fazer em boné, meu filho. Você tem uma máquina, se tampa boné. Pode fazer tranquilamente. Pode fazer numa sacola, tá certo? De tecido, né? Pode fazer numa bolsa. Enfim, diversos produtos que você pode fazer aplicação, beleza? Aí é só usar a imaginação, ok? Então não se esqueça, temos esses produtos em loja.comunidadeweb.com.br e saia um pouco do poliéster, que é na parte de sublimação, e venha para o mundo do transfer. São N possibilidades. E vou falar pra você, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Deixa um curtir aí e se inscreva nesse canal, caso você não esteja inscrito, beleza? Até mais!